Bom galera, agora vamos começar o vídeo falando do tal do Bosa, Danilo Bosa, rapaz, que partida boa, pode ser que ele nos engane pra frente né, mas a estreia dele foi maravilhosa, bem por cima, bem por baixo, saindo jogando, teve uma bola bonita que ele antecipa, mata no peito, bota no chão, vira uma bola no nenê, eu falei, olha, o cara tem qualidade, não sentiu o jogo, uma pressão danada, jogo fora de casa, primeiro jogo sem o Zé Ricardo, ele pelo menos hoje se coloca no bolo, já viu uma galera discutindo se ele tem que ou não ter que jogar no lugar do Quinteiro, mas pelo menos ele já tá ali, alguém tomou cartão, tá fora, temos um zagueiro confiável e por que não na sequência aí da temporada ele até ganha a vaga, eu não mexeria, o Quinteiro não saiu por deficiência técnica, foi por suspensão, então logo pra ele perder a vaga ele tem que ter uma queda técnica, então por isso eu sou favorável ao retorno do Quinteiro à zaga do Vasco, mas como é o novo técnico que tá comandando o time interinamente, pode ser que ele queira dar sequência para o Danilo Bosa, a gente só vai saber isso na sequência da semana, beleza? E pra fechar o vídeo aqui eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xbet, eles vão tá trazendo dois benefícios exclusivos pra você, que tá inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, né, usando o link que tá aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana, ou seja, se você botar 10 reais, tu vai ganhar 20, se tu botar 100 reais, tu automaticamente ganha 200, e o outro benefício, no final do mês, eles vão dar sorteando dois Pix pra todo mundo, que como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco, então você vai participar do sorteio de um Pix de mil reais e outro de 500 reais, então já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que tá no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais pra fazer sua aposta no nosso Vasco, demorou? Tamo junto de Vascaíno, se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro, grande abraço, vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!